...religiosos por quem, aliás, foi abençoado e louvado. A justificativa utilizada foi o seu próprio decreto 19.736 de 8 de agosto de 2018, cujo artigo 1º estabelece, abre aspas, as normas para requerer autorização de uso de área pública correspondente a vias, logradouros públicos, ruas, avenidas, calçadas, praças, parques e semilares e áreas privadas para a realização de eventos temporários, esportivos, comerciais, sociais e culturais de caráter privado no município de Caxias do Sul. É decreto nitidamente conflitante com o Código de Posturas do município. A lei complementar nº 377, de 22 de dezembro de 2010, que assim disciplina a mesma matéria. Artigo 3º. Todos podem utilizar livremente os logradouros públicos, desde que respeitem a sua integridade e conservação, a tranquilidade e a higiene nos termos da legislação vigente. Artigo 239. O trânsito, de acordo com as leis vigentes, é livre e sua regulamentação no âmbito municipal é condicionada ao objetivo de manter a segurança, a ordem e o bem-estar da população em geral. Artigo 240. É proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, passeios, estradas e caminhos públicos, exceto para efeitos de obras públicas ou quando exigências policiais o determinarem. Artigo 243. Compete à Secretaria Municipal do Trânsito, Transportes e Mobilidade, fiscalizar a integral execução do disposto neste capítulo. Dessa lei, o Código de Posturas dessume-se de que, ao grupo que deseja utilizar o espaço público para se manifestar coletivamente, basta previamente informar à Secretaria de Trânsito da sua intenção para que esse órgão discipline o uso do local escolhido. Resta claro também que o prefeito Daniel Guerra editou o decreto à sua conveniência, ignorando o Código de Posturas do município, aliás, uma lei complementar que necessita dois terços da Câmara de Vereadores para ser alterada. E assim agindo, fez às vezes do legislador, ouvidando que decretos servem basicamente para regulamentar leis a nível local, mas nunca para adequá-las ao seu gosto pessoal. Dando tratamento diametralmente distinto à manifestação do grupo religioso, ofendeu a Constituição, cujo artigo 5º claramente esclarece. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística e científica de comunicação, independentemente de censura ou licença. Inciso 16º, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Ofendeu também a lei orgânica do município de Caxias do Sul, especificamente os seguintes dispositivos desse texto. Artigo 39. Ao município é vedado. Primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Inciso 3º, criar distinções ou preferências entre brasileiros. Artigo 99. Importarão em responsabilidade os atos do prefeito e do vice-prefeito que atentarem contra as Constituições Federal e Estadual à lei orgânica. E, inciso 2º, o exercício dos direitos individuais políticos e sociais. O denunciado determinou que as visitações e escolas da rede municipal de ensino à Câmara de Vereadores fossem suspensas até o dia 30 de novembro de 2018 por conta da amostra de artes santificados, que acontecia desde o dia 15 de novembro de 2018 no Espaço Cultural Mário Croza, no subsolo do prédio. Em março de 2018, a exposição já havia sido cancelada no Centro de Cultura Ordovaz. Trata-se do trabalho artístico do munícipe Rafael D'Ambros, que exibiu 20 obras que fazem uma releitura de santos da Igreja Católica. O prefeito alegou demonstrar zelo com as crianças, conforme nota oficial. Nada obstante tenha determinado, poucos dias antes, a demolição do centro comunitário do bairro Desvio Risso, quando crianças estavam tendo aula de dança no local. Há várias outras situações nessa seara, a exemplo da infraestrutura nas escolas e falta de vagas na educação infantil, que deveriam ter maior atenção de sua parte. O objetivo quase alcançado, não fosse a resistência da presidência da Câmara e de diversos cidadãos, era não apenas proibir a visitação escolar, mas desqualificar a amostra e proibí-la. É de se perguntar, então, em um regime democrático que a autoridade tem um prefeito ou qualquer pessoa para decidir o que outra pessoa pode ou não pode ver. Desnecessário dizer que crianças estão sobre a tutela de pais e professores que decidem por eles e que todas as mostras têm classificação etária. Com essa atitude arbitrária, o denunciado novamente ofendeu o inciso 9 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz, artigo 5º, inciso 9º, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Novamente, ofendeu a lei orgânica do município, cujo artigo 192 estabelece. Artigo 192, são direitos culturais garantidos pelo município. Inciso 1º, o pleno exercício da criação e expressão artísticas. Inciso 2º, o amplo acesso, apoio, incentivo e proteção à produção e ao consumo de bens culturais. Inciso 3º, o acesso ao patrimônio cultural do município, entendendo-se como tal, o patrimônio cultural e os bens de natureza material e imaterial. Portadores de referências em identidade, ação e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, incluindo-se entre esses bens. Letra A, as formas de expressão. Letra B, os modos do fazer, criar e viver. Letra C, as criações artísticas, científicas e tecnológicas. Aliás, bom lembrar que decreto municipal com idêntico viés autoritário foi editado no mês de agosto de 2018, estabelecendo o Centro Esportivo Municipal Antônio Barros Filho, o estádio municipal, como único local público para atos de campanha eleitoral, sendo rapidamente anulado pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE. O que o munícipe Daniel Guerra pensa a respeito da parada livre, da exposição santificados ou da marcha para Jesus é irrelevante. Mas o que o prefeito Daniel Guerra pensa não é. O gestor público tem a obrigação legal de reconhecer que todos temos o direito às nossas crenças e liberdades, mas não de impedir outros de exercitarem suas próprias crenças e liberdades. Salva as vedadas por lei, mesmo que se trate de um grupo que ele costuma chamar de uma minoria descontente ou inconformada com a derrota eleitoral. Pessoas transexuais, discriminadas pela proibição da manifestação, por exemplo, constituem aproximadamente 1% do grupo GLBT e têm um transtorno clínico denominado disforia de gênero, consistente num fortíssimo e incontrolável sentimento de pertencer a outro sexo biológico. Essas pessoas sofrem muito quando não podem agir dessa maneira. E mesmo quando poderiam, como por ocasião da Parada Livre, sofrem discriminação, o que é inaceitável vindo de um gestor público. Letra C, identidade de gênero. O prefeito Daniel Guerra protocolou na sexta-feira, 7 de novembro de 2018, na Câmara de Vereadores, projeto de lei em regime de urgência que pretende proibir a realização, divulgação e apreciação de material que disponha sobre as chamadas ideologia de gênero ou identidade de gênero nas escolas municipais. Conforme a exposição de motivos apresentada pelo prefeito, o projeto é necessário porque as expressões ideologia de gênero, identidade de gênero e orientação sexual foram retiradas dos planos estadual e nacional de educação. Mas na prática, o texto basicamente reproduz o projeto do irmão e virador Chico Guerra, que pouco antes, em 9 de novembro de 2018, teve parecer pela inconstitucionalidade acolhido pela Câmara por 12 votos a 8, rejeitando, portanto, a matéria. Como o projeto do virador Guerra, o texto do prefeito Guerra também explicita que todos os materiais didáticos serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação antes da distribuição nas escolas, diz o projeto. Abre aspas. Apresentamos o presente projeto de lei dispondo sobre a proibição de materiais que tratem ou façam alusão à ideologia ou identidade de gênero nas escolas municipais de Caxias do Sul e suprime os referidos termos do Plano Municipal de Educação vigente, Lei Municipal nº 7.947, de 19 de junho de 2015. Artigo 1º. Fica proibida a construção, divulgação e apreciação de material que dispõe ou faça referência à ideologia de gênero ou identidade de gênero nas escolas municipais de Caxias do Sul. Artigo 2º. Todos os materiais didáticos serão analisados pela Secretaria Municipal de Educação antes da distribuição nas escolas municipais de Caxias do Sul. Artigo 3º. Não farão parte do material didático nas escolas em Caxias do Sul, materiais que fazem menção ou influenciam o aluno acerca da ideologia ou identidade de gênero. Os pontos que causam polêmica dispõem sobre políticas de prevenção à evasão originada por preconceito, discriminação racial, sexual, de gênero ou contra pessoas com deficiência e amplo programa de prevenção e combate à violência, a drogadição, orientação quanto à sexualidade, em especial dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda, como medida de prevenção e evasão escolar, com o auxílio de profissionais especializados. É mais uma polêmica desnecessária em torno do assunto que é tratado politicamente como se as escolas pretendessem incutir na cabeça das crianças escolhas de gênero e ideia absurda, aliás, e que infelizmente se plantou no imaginário popular. A escola pública é liada da família para transmitir ensinamentos de respeito e bom convívio com as diferenças e os professores municipais têm plena consciência do seu papel nesse processo. Contato com os pais e prescindem de doutrinamento dessa espécie do prefeito de plantão. Da forma como apresentado, o projeto do prefeito traz mais um elemento desagregador à controvérsia seja fomentada por tantas pessoas que, inadvertidamente, ou não associam a ideia de identidade de gênero a um estímulo na escola ao homossexualismo, prática por sua vez considerada pecaminosa no senso comum. Ou seja, mais uma vez, o denunciado desrespeito ignora o capítulo do artigo 5º e o artigo 37 da Constituição Federal e também interferindo nas atribuições do Legislativo e, por conseguinte, na independência entre os poderes, requenta a matéria que já havia sido apresentada e rejeitada pelo seu irmão vereador, que, aparentemente, lhe serviu de despachante nesse particular, pretendendo, assim, alterar de improviso o Plano Municipal de Educação vigente, a Lei Municipal nº 7.947, de 19 de junho de 2015, simplesmente porque alguns aspectos dessa lei que discutiu enquanto vereador não lhe agradam. Título 5. A Lava Jato da Avisate. Letra A. Os alertas feitos ao prefeito. Em seja este título, a injustificada ausência de resposta do prefeito Daniel Guerra aos seguintes expedientes administrativos pertinentes ao reajuste da tarifa urbana de 2017, todos documentos com cópia anexa expedidos pelo Gabinete do Vice-Prefeito Municipal, aos quais solicito especial atenção dos vereadores e vereadoras. Memorando 17 de 2017, de 8 de janeiro de 2017, Memorando 37 de 2017, de 24 de janeiro do mesmo ano, Memorando 45 de 2017, de 30 de janeiro do mesmo ano, Memorando 50 de 2017, de 2 de fevereiro do mesmo ano, Memorando 54 barra 2017, de 6 de fevereiro do mesmo ano, Proposição de reexame administrativo de 20 de fevereiro de 2017 Memorando 66 barra 2017 de 21 de fevereiro de 2017 Memorando 172 barra 2017 de 25 do 8 de 2017 E ofício do gabinete do vice-prefeito número 22 barra 2018 de 26 de março de 2018 Letra B O Conselho Municipal de Trânsito O Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT É um órgão consultivo e auxiliar do Poder Executivo que integra a estrutura administrativa municipal Foi criado pela Lei Municipal nº 4.735, de 13 de novembro de 1997 Em substituição ao Conselho Municipal de Transportes, reativado pela Lei nº 2.878, de 27 de abril de 1984 Tem como objetivos principais assessorar a administração municipal na busca de soluções aos problemas de trânsito e transportes, apreciar e opinar sobre matéria pertinente ao tráfego e trânsito municipal, urbano e rural Zelar pela observância da legislação que rege as espécies, equacionar adaptações das normas de trânsito e de tráfego municipal a situações decorrentes da evolução urbana, encaminhando recomendações ao Poder Executivo É composto por 18 membros titulares e respectivos suplentes de órgãos da administração municipal e de entidades não governamentais que atuam na área de trânsito e transportes o que pela natureza de suas atividades possam contribuir para a efetiva realização das atribuições do Conselho São membros da atual gestão 2016-2018 Representantes da administração pública Cristiano de Abreu Soares, secretário municipal de trânsito Presidente no PA 2018-44.042 E Fernando Antônio Granjo Mondadori, secretário municipal de planejamento Relator no PA 2016-44.042 Conforme amplamente divulgado pelos veículos de comunicação no início do ano de 2017 a sessão do Conselho para definir o reajuste da tarifa de ônibus foi convocada de maneira assodada apenas dois dias após a posse dos novos conselheiros A manutenção da tarifa em R$ 3,40 contrariando o entendimento dos técnicos da Secretaria de Trânsito para uma tarifa de R$ 4,01 foi um ato temerário do prefeito que ensejou uma disputa judicial ainda em curso hostilização da concessionária e dos rodoviários pela opinião pública greve no serviço de transportes e ao final dezenas de demissões de trabalhadores rodoviários No processo administrativo 2016-44.042 que tratou do reajuste da tarifa para o ano de 2017 chama atenção a plausibilidade e fundamentação do voto divergente do conselheiro Ronaldo Gilberto de Oliveira especialmente o seguinte trecho O processo administrativo nº 2016-44.042 que visa o reajuste do preço da tarifa geral do transporte coletivo tarifa pública e preço da tarifa das linhas interterminais vincula-se a um ordenamento jurídico a priori constituído pelo edital de concorrência pública nº 143-99 pelo contrato de concessão e pelas leis Lei Federal nº 8.666-93 a Lei Federal nº 8.987-95 e a Lei Municipal nº 797-57 cabendo acrescentar em razão da pertinência ao caso a Lei Federal nº 9.069-95 que é a Lei do Plano Real e a partir do ano de 2012 a Lei Federal nº 12.587-12 a Lei de Mobilidade Urbana que lhe asseguram legitimidade e segurança jurídica O CMTT não tem competência para deliberar contra a lei ou contra o ato jurídico perfeito especialmente quanto à legitimidade dos termos de um contrato de concessão regularmente firmado e mantido pelas partes que o subscrevem recomendando que se aplique um preço público que evidentemente promoverá o desequilíbrio econômico e financeiro de um serviço público em razão do interesse da população usuária mesmo em se tratando de modicidade tarifária ainda mais sem apontar uma planilha tarifária como requer o ordenamento jurídico o preço proposto também não apresenta alternativas concretas e viáveis para mitigar tais efeitos O CMTT não pode deliberar desconsiderando a forma como o ordenamento jurídico foi administrativamente firmado sob pena de imputar grave prejuízo ao prestador de serviço logo, deliberar à luz de um relatório que não levou em consideração o ordenamento jurídico que claramente disciplina a matéria o fez de modo ilegal pois não demonstrou por meio da planilha tarifária instituída como instrumento para este fim pelo próprio edital de concorrência pública número 143 barra 99 e debitamente estabelecido pelo anexo 8 anexo 1 do mesmo que o preço da tarifa geral seja de R$ 3,40 3,40 por passageiro e que este preço é suficiente para assegurar a regularidade a continuidade e a atualidade do serviço público de transporte coletivo urbano por ônibus concedido ao particular considerando a planilha tarifária elaborada pela Divitec a qual foi devidamente instruída com as comprovações e demais informações necessárias para o processamento da mesma e tendo sido chancelada em tempo pelo próprio secretário da Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade que registrou sua manifestação no processo resta evidente uma grave contradição no relatório do relator revisor que foi acatada pelo CMTT a área técnica do órgão gestor do SMTTM demonstra que o preço da tarifa geral é de R$ 4,0175 e para a linha interterminais é de R$ 2,4105 e o relator revisor sem apresentar uma planilha tarifária na forma do ordenamento jurídico que vincula com sede e concessionária simplesmente afirma que o preço da tarifa geral é de R$ 3,40 desconsiderando a íntegra do trabalho desenvolvido pela área técnica do órgão gestor como resta demonstrado no presente relatório de declaração de voto se este preço de R$ 3,40 for decretado o município de Caxias do Sul deverá se preparar para enfrentar um déficit no serviço público de transporte coletivo por ônibus na ordem de R$ 19.988.318,15 considerando-se as comprovações e o preço da tarifa geral apresentado pela concessionária o déficit será ainda maior da ordem de R$ 27.034.456,64 nos termos da legislação em vigor o preço da tarifa pública deve ser módico e o preço da tarifa de remuneração deve ser suficiente para assegurar o ressarcimento da totalidade dos custos incorridos na prestação de serviço se houver déficit o mesmo deverá ser subsidiado pelo poder concedente se houver superávit o mesmo deve ser devolvido para o sistema portanto caso seja acatada a resolução do CMTT que congelou a tarifa pública em R$ 13.40 o município de Caixa do Sul em contrapartida deve preparar-se para subsidiar o déficit imputado ao prestador de serviço e ou mitigar seus efeitos porém isto certamente irá comprometer a qualidade do serviço senhores vereadores fato é que a resolução do conselho presidido pelo secretário de trânsito e relatada pelo secretário do planejamento ambos subordinados do prefeito foi por óbvio acatada por este que transformou então chamado congelamento da tarifa em ato político como referi inicialmente por meio de memorandos ofícios e proposições de reexame administrativo alertei reiteradamente o prefeito sobre as consequências nefastas que resultariam sem ser ouvido na história do transporte brasileiro não conheço nenhum caso de deflação ou seja de redução anual dos valores dos insumos ou de que o poder concedente tenha participado do preço mediante subvenção posto que o fato é que a majoração dos insumos é verdadeira o reajuste zero mostrou-se obviamente insustentável transcrevo o trecho do memorando 54 barra 2017 o reajuste zero prezado prefeito Daniel me parece insustentável pode até perdurar enquanto vossa excelência determina imediato e novo estudo amparado em instituições do tribunal de contas do estado sem essa ressalva corre o risco de figurar no polo passivo de uma ação judicial da concessionária em que o município será colocado em mora opino que o resultado dessa possível ação de cumprimento contratual direito ao reajuste anual da tarifa poderá significar uma indenização compatível com o que a empresa terá deixado de arrecadar de acordo com algum percentual que acabará sendo calculado para aplicação sobre a tarifa atual estas ações são longas e servirão para arruinar de vez as relações entre concessionário e poder concedente exemplo disso está no plano de concessão rodoviário do Rio Grande do Sul Pedagios que cobram até hoje indenizações do Estado exagerando um pouco a empresa poderia até pedir a rescisão do contrato por justa causa e nesse caso a indenização devida a família mãe a Bosco parecerá troco em chapéu de pedinte de porta de igreja na mesma esteira a proposição de resame administrativo que fiz em 20 de fevereiro de 2017 tivesse estranhamente sem resposta ao despacho examinei ex ofício os cálculos da tarifa mesmo com a limitação de recursos que sabidamente me foi imposta cotidianamente pelos denunciados em 2007 e destaco os seguintes trechos dois pontos estranheza contudo causou o fato de o estudo de revisão da tarifa ter sido concluído sem o resultado oficial do dissídio da categoria dos trabalhadores da concessionária os rodoviários que permanece até este momento sem solução é de se perguntar de onde se extraiu a informação ou quem informou que o reajuste a ser praticado pela empresa concessionária na folha salarial seria de 10,96% percentual que foi adotado pelo efeito para efeito do cálculo da tarifa baseado em que a secretaria dos transportes adotou esse índice correspondente ao dobro da inflação que foi de 5,44% dito isso senhor prefeito não posso concluir sem reafirmar minhas considerações anteriores em diversos memorandos que lhe enviei que neste momento não conceder nenhum reajuste às tarifas atuais é uma temeridade no mínimo poderia ter sido contingenciada a renovação da frota neste ano como contrapartida da empresa para o futuro próximo urge sejam regulamentadas as gratuidades que atingem praticamente 30% dos usuários número elevadíssimo que onera demasiado os pagantes ainda há tempo para realizar estudo hábil para o reajuste das variações dos preços dos insumos e para isso é preciso saber qual o índice de reajuste salarial dos rodoviários deverá ser que deverá ser considerado na planilha do GEPOT repito que não sei como qualificar a adoção do índice de 10,96% aplicado ao custo operacional e calculado pela Secretaria dos Transportes da administração passada assinado por dois de seus técnicos engenheiros que afirmam ter se valido dele para o reajuste do valor das tarifas do transporte urbano ambos deram essa informação e documento juntado ao estudo realizado por eles mesmos sugiro que essas considerações sejam levadas ao Secretário dos Transportes para investigar se de fato houve erro ou alguma irregularidade precisa ser admitido e merecer um despacho de reconsideração do secretário para desconstituir o estudo antigo e ao mesmo tempo determinar a abertura de um novo e isso somente depois de conferir os dados informativos de preços dos insumos do custo operacional e especialmente do índice resultante da negociação salarial que não foi encerrada finalmente e por cautela reiterei a proposição de reexame administrativo em 26 de março de 2018 por meio do ofício do gabinete do vice-prefeito 22 barra 2018 novamente sem qualquer atenção do prefeito como previsto a matéria foi judicializada pela empresa concessionária aviação santa tereza visate por meio da ação 9001736 15.2017.8.210010 que tramita na segunda vara cível especializada em fazenda pública da comarca de caixas do sul a seguir reproduzem-se decisões extraídas desse processo que entendo merece especial atenção da câmara e da sociedade destacando-se alguns trechos em negrito primeira decisão liminar em 31 de março de 2017 viação santa tereza de caixão do sul limitada avisate propõe a ação de nulidade de ato administrativo com a ação de obrigação de fazer em face do município de caixão do sul objetivando liminarmente a primeiro autorização para a cobrança da tarifa de 4 reais zero um centavos por passageiro durante o exercício de 2017 a dois determinar a preservação da continuidade dos serviços de transporte público de passageiros até o final do prazo contratado ou até final do julgamento da presente demanda e a três que o município se abstenha de realizar ato que produz a denúncia antecipada do contrato e imposição de penalidade enquanto pendente essa demanda postula ao final a procedência do pedido para o fim de ser declarada a nulidade do decreto municipal número 18 mil e seiscentos e 23 com consequente reajuste da tarifa a condenação do município do município a edição de outro decreto com fixação da tarifa em 4 reais e 25 centavos conforme o orçamento apresentado ou subsidiariamente com fixação da tarifa em 4 reais e 0,01 centavos e a condenação ao pagamento de indenização resultante da eventual declaração de nulidade do decreto 18.623 apurada desde 31 de janeiro de 2017 até a cessação dos seus efeitos sustenta a parte autora que a tarifa do transporte urbano é composta e calculada considerando-se o rateio do custo total do transporte entre os usuários pagantes do sistema observados os diversos níveis tarifários abrangidos no serviço a isenção de SSQN e da taxa de gerenciamento informa que através do processo administrativo no número 2016 barra 44.042 que tratou do reajuste tarifário anual correspondente ao ano de 2017 instaurado pela Secretaria Municipal de Transporte Trânsito Transporte e Mobilidade concluiu-se nos termos do anexo oitavo do edital número 143 barra 99 e da cláusula sexta do contrato de concessão pela necessidade de aumento de 18,16% em relação à tarifa praticada em 2016 resultando na tarifa de 4,0175 praticada equivalentes baseada em 1 significativa queda no número de passageiros equivalentes transportados cuja redução foi de 9,23% restando considerar o número médio mensal de 2.839.534 passageiros equivalente na planilha de cálculo 2. que todos os preços dos insumos foram verificados e tiveram seus valores atualizados dentre estes o aumento do valor de chassis em 15,58% e carroceria em 10,82% 3. aumento de 30% nos orçamentos de veículos novos 4. o retorno da incidência do ISSQN e da taxa de gerenciamento sendo que as alíquotas somadas importam 3% sobre o faturamento da concessionária com que o término da desoneração implicaria em aumento de 0,12 centavos no valor da tarifa além do quinto decídio da categoria salienta que não anuiu com o referido cálculo por haver divergência com alguns índices e valores colocados destaca que com a renovação do conselho municipal de trânsito e transporte CMTT através da inclusão de novos conselheiros nomeados pelo atual prefeito no dia 3 de fevereiro de 2017 foi realizada a reunião para análise do processo número 2016 barra 44.042 referente ao pedido de reajuste tarifário que por maioria de votos recomendou a manutenção da tarifa sem reajuste entretanto alega que a decisão foi desprovida de análise e dados técnicos desconsiderando a planilha de custos tarifários elaborada pela divisão técnica da própria SMTT a severa que concluída a reunião do CMTT na mesma data foi ditado o decreto municipal 18.623 barra 2017 sem qualquer análise de mérito da decisão de recomendação ensejando o descumprimento do contrato de concessão e da legislação pertinente expostas essas premissas analisando a extensa documentação que acompanha a exordial observa-se que o edital de concorrência pública número 143 barra 99 integrante do contrato de concessão firmada entre as partes no que se refere a tarifa no transporte questão no dao do litígio prevê abre aspas 14.3.2 a tarifa será sempre fixada pelo chefe do poder executivo do município de Caxias do Sul e será ferida a partir da planilha de custos formulada de acordo com os parâmetros da SMT SMT anexo oitavo planilha tarifária com base no modelo J-POT 14.3.3 a tarifa poderá e será revista mediante prévia justificação embasada em documentos idôneos que obriguem o necessário e eventual restabelecimento da equação econômica financeira nos termos da legislação pertinente não descuidando de sua adequação a patamares compatíveis com a capacidade de pagamento dos usuários do serviço ao encontro do previsto no edital de concorrência pública disciplina o contrato de concessão na sua cláusula sexta e subitens item 6 as tarifas serão fixadas na forma prevista nas planilhas de cálculo tarifário para ônibus conforme o modelo da secretaria municipal de transportes anexo oitavo planilha tarifária do instrumento convocatório fundamentada na metodologia elaborada pelo ministério dos transportes de IPOT aplicado o percentual de desconto sobre a tarifa geral calculada de 0,3% conforme ofertado na proposta técnica na concorrência pública que originou este contrato 6.5 é assegurado o direito às partes contratantes de promoverem a revisão das tarifas vigentes a qualquer tempo para mais ou para menos quando houver a necessidade de reequilibrar do equilíbrio econômico financeiro da atividade adequada planilha tarifária conforme anexo oitavo do instrumento convocatório integrante deste contrato que será encaminhado ao prefeito municipal ouvido o Conselho Municipal de Trânsito e Transportes na forma da lei o anexo oitavo do edital do certame explana as especificidades e minúcias da metodologia de cálculo e para todos os efeitos deve ser considerado parte integrante da planilha tarifária tais regras estão disciplinadas no contrato administrativo avançado e sobre esse tipo de negócio jurídico sabe-se que possui peculiaridades próprias sendo a sua característica essencial a condição de proteger o interesse público a partir das chamadas cláusulas exorbitantes dentre as quais se encontram a possibilidade de alteração e rescisão do contrato de forma unilateral pela administração pública todavia o artigo 58 parágrafo primeiro da lei 8.666 barra 93 veda a administração a alteração das cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos sem a prévia concordância do contratado desse modo a licitação e a posterior contratação criam para o contrato um equilíbrio uma equação que vincula o objeto ao pagamento o serviço e a proporcional tarifa essa relação comutativa sinalagamática de evidente equilíbrio porque está sustentada em contraprestações proporcionais que exigiriam mútuo acordo não pode ser simplesmente quebrada por vontade da administração passo para ti virador passo a leitura para o virador menegúcio passo a leitura